A sessão especial contou com as presenças de vários alunos do Colégio Militar de Goiás do secretário de segurança pública Joaquim Mesquita do deputado federal delegado Valdir e do comandante de ensino dos colégios militares de Goiás coronel Júlio César Mota Isso é fruto do trabalho de muitas pessoas que passaram tanto pelo comando de ensino quanto pelos colégios fruto do trabalho dos policiais militares que estiveram nessas unidades já passaram os que estão dos professores, dos servidores da Secretaria Estadual de Educação que é a nossa grande parceira nessa empreitada e eu acho que esse conjunto de esforços nós temos muito que comemorar Os colégios militares de Goiás desenvolvem o ensino de formação integral do aluno para o exercício da cidadania e do civismo Já são 17 anos de história, 26 unidades no estado sendo 4 em Aparecida de Goiânia, 6 unidades em Goiânia e 6 em processo de instalação A homenagem partiu do deputado estadual Virmontes Cruvinel do PSD Primeiro nós percebemos o valor da educação e sempre buscar boas experiências, parcerias que a comunidade se integra e busque também trazer entidades da sociedade civil para se fortalecer esse trabalho é muito valoroso e nós percebemos que essa parceria feita da Polícia Militar também com a educação tem dado certo aqui no estado de Goiás altos índices de aprovação no Enem, também no vestibular de forma antiga e também na capacitação dessas crianças e adolescentes que por lá passam e também a integração entre professores e comunidade um trabalho social muito interessante, uma percepção do ambiente em que vive então dessa maneira a Assembleia Legislativa reconhece isso e faz homenagem também aos colégios militares um pequeno registro, mas lembrando dessa importância histórica dos colégios militares aqui no nosso estado Na solenidade, 28 representantes do Colégio Militar foram homenageados com o certificado de relevantes serviços prestados à sociedade Houve também a apresentação da banda marcial da PM Música Música Música